E, olha só que interessante, como ele pode ser rodado em ambientes distribuídos, o que significa ambiente distribuído? Pensa em um ambiente no qual a gente tem, sei lá, 10 computadores. Esses 10 computadores, eles funcionam juntos. Então, assim, a potência de um computador não era o suficiente, eles juntaram 10 computadores para ter mais processamento e chamou isso de ambiente distribuído. Então, o que acontece? Você consegue rodar o XGBoost em um cluster de computadores. E aí, em um cluster, você tem muito mais computadores, você tem muito mais poder de processamento, entendeu? A sacada do XGBoost. Inclusive, ele foi construído por um dos caras mais feras aí do Data Science, exatamente para atender esse requisito de ser mais rápido, mais flexível. Principalmente porque quando você está numa competição de Machine Learning, você tem prazo, você tem tempo para entregar ali o resultado e submeter o seu kernel lá.